Olha, Marcos Couto, o cirurgia, o cirurgia, há um contrato de gestão feito com a Prefeitura de Aracaju desde 2015 e há tratativas agora no sentido de que esse contrato de gestão passe para a Secretaria de Estado da Saúde. E há também tomografias com contrastes que não estão sendo realizadas lá no hospital de urgência. 5 da tarde, mais 41 minutos e meio. Pois não, Marcos? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Estamos de volta, Gilmar. Agora falando ao vivo aqui do UZ, Hospital de Urgência de Sergipe. O que acontece? A problemática referente a equipamentos quebrados ou equipamento quebrado. Isso que vai trazer informações agora é o diretor do Hospital de Urgência de Sergipe, o UZ, doutor Luiz Eduardo. O tomógrafo estaria com problema? O que foi que aconteceu por aqui? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gilmar. Telespectadores. Um dos nossos tomógrafos, o da GE, que estava funcionando no pronto-socorro, a contento, realizando 80 a 100 tomografias dia, ontem deu um probleminha. Já acionamos a engenharia da GE. Até quinta-feira o engenheiro está vindo para corrigir esse problema. Porém, tranquilizamos que as tomografias que esse tomógrafo realizava já estão sendo feitas no tomógrafo da oncologia. O novo da CIMES que nós compramos já está em uso, já está usando desde ontem. Ou seja, não teve prejuízo para esses pacientes que realizavam tomografias nesse outro tomógrafo quebrado. Então, existia já um aqui da CIMES esperando uma peça. Isso. Tem outro tomógrafo. Nós temos três. Um está funcionando a contento, um novo da oncologia. Esse da GE quebrou, é o que estava funcionando. Só que não é nada complicado. O engenheiro está vindo na quinta-feira e provavelmente já corrige até a sexta-feira. E o outro da CIMES, como tinha muito tempo parado, surgiu outro probleminha, que é uma placa. Também já pedimos a CIMES, só está faltando o envio para a gente a corrigir. Isso para quando? Marcos, a CIMES manda o engenheiro, já mandou, na verdade, a peça. Eu acho que até quinta-feira essa peça está chegando. Já abrimos a agenda com o engenheiro da CIMES na segunda para ficarmos com os três tomógrafos. Pessoas que necessitam, mudando um pouco de assunto, pessoas que necessitam fazer o tratamento de hemodiálise. Como é que está o problema por aqui? Hemodiálise, para pacientes que necessitem de internação, nós estamos, damos atendimento tranquilamente. Nosso problema qual é? São aqueles pacientes que nós já demos alta, poderia estar realizando a hemodiálise a nível ambulatorial. E acaba ficando internada no UZI, por quê? Porque não encontra vaga nas clínicas, clínicas credenciadas pelos municípios. Ou seja, hoje nós temos 25 que estão nessa situação. Poderiam estar, entendeu, em casa, fazendo acompanhamento ambulatorial, sua hemodiálise ambulatorial. Doutor Luiz, Gilmar gostaria de conversar conosco também. Gilmar, porra não. Doutor Luiz Eduardo, boa tarde para o senhor. Hoje eu atendi a um convite da Secretaria de Saúde do município de Aracaju e me reuni com quase que toda a direção da secretaria, lá na própria secretaria. E nós discutimos, entre outros assuntos, a possibilidade da transferência do contrato de gestão do Hospital Cirurgia, que tem um contrato com a Prefeitura de Aracaju desde 2015. O contrato que hoje está sob aditivo até o mês de outubro, que é esse mês de agora, e que pode passar para o controle, para a gestão da Secretaria de Saúde do Estado. O que é que está faltando? Gilmar, a gente até tinha marcado, o governador tinha uma audiência hoje marcada já com o prefeito, com a secretária municipal e com o secretário do Estado e sua equipe. Para quê? Para nós discutirmos alguns pontos do contrato que ainda estariam pendentes, estariam negociando, com o valor financeiro e algumas metas que nós estamos trocando, vamos dizer assim, para ser assumido pelo Estado. Infelizmente, ontem, todos sabem que a mãe do prefeito faleceu, infelizmente, meus pésames, Adivaldo, e essa audiência foi cancelada. Hoje, nós iríamos passar para o governador a situação e ter uma decisão realmente entre o governador e o prefeito. Porque a maior pendência hoje é essa, é a diminuição do valor do contrato, como o município propôs, e mudança de metas do contrato. O Estado não se furta, o Estado não pediu a assunção do contrato. Porém, se essa for a saída e o município quiser, o Estado não se furta a gerir o contrato. Agora, nós temos que ver essas metas realmente, para a cirurgia realmente voltar a funcionar da forma que já funcionou um dia. E quais as propostas, ou qual a proposta, que foi feita pelo município de Aracaju para transferir o contrato de gestão do cirurgia para a Secretaria de Saúde do Estado? Seria uma retirada. Como cirurgia, nos últimos meses, baixou muito sua produção, o município entende que poderia passar o contrato com valor menor, já que o produzido também foi menor. E o Estado não quer diminuir a produção. A gente quer cobrar o cirurgia, pagar pelo que for produzido. Agora, a gente quer aumentar a produção do cirurgia. É uma discussão técnica agora, que envolve recurso financeiro. O município está com boa vontade, o Estado também. Falta apenas essa audiência entre o governador e o prefeito para nós chegarmos a uma decisão final. O Ministério Público Federal está no meio dessa conversa, está controlando essa conversa e tem reunião marcada na semana que vem para a gente decidir de uma vez por todas. Na proposta, apenas para checar com o senhor, na proposta da Prefeitura, na proposta da Secretaria de Saúde, estariam R$ 3,8 milhões de reais por mês para a Secretaria de Saúde do Estado, transferindo-se então o dinheiro lá do Ministério da Saúde, direto no caso do cirurgia, para a Secretaria de Saúde do Estado e não para a Prefeitura de Aracaju, e mais, o dinheiro que normalmente é repassado pelo Estado para a saúde pública de Aracaju, somente em relação à cirurgia. Deixaria de ser repassado, é isso? Isso, Gilmar. Porém, nós temos receio de diminuir produção, diminuir o que é feito hoje. Está sendo feito muito pouco e está impactando na rede de urgência do Estado. Nosso receio é que mais pacientes fiquem sem fazer alguns procedimentos que no cirurgia hoje fazem. Como o município falou, alguns procedimentos seriam tirados do cirurgia e seriam feitos em outros serviços. Nós queremos essa garantia, porque senão esses pacientes vão bater mais uma vez nas portas de urgência. Podem ser do UZE, porém, pode ser em qualquer outra porta de urgência do Estado. E isso vai impactar mais uma vez na rede hospitalar. E isso nós temos muito cuidado. É separar realmente os três entes participarem. Por quê? Para diminuir a superlotação nos hospitais. Doutor Luiz Eduardo, de minha parte, muito obrigado, viu? Uma boa tarde para o senhor, mas Marcos Couto pode continuar. E dá para fazer já uma avaliação desse trabalho que está sendo feito pelo senhor, aqui no UZE, principalmente dos hospitais regionais que mandam o paciente para cá? Marcos, a gente já avançou muita coisa na assistência. Infelizmente, há alguns pontos ainda não. A superlotação. Se você passar hoje no pronto-socorro, o pronto-socorro está superlotado, da mesma forma. Por quê? Hoje temos 103 pacientes no pronto-socorro que poderiam estar na rede ambulatorial, em outros hospitais, como cirurgia, por exemplo. Ou seja, eu tenho que resolver isso. Uma saída para isso era a abertura de leitos, que eu tinha em outros locais do UZE. São 120 leitos, que a gente teve que suspender agora toda a mudança que estava proposto pelo que existiu hoje da suspensão da obra do centro administrativo. Tudo que eu ia transferir para lá e já ia administrar aqui para criar novos leitos, eu tive que parar por enquanto. Ou seja, são muitas medidas e muitas que não são internas no UZE. São medidas externas que iriam facilitar o andamento dos pacientes no UZE. Muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, então. A minha preocupação é muito grande. Vocês vão ver a matéria daqui a pouquinho com o Douglas Magalhães. Eu fui convidado ontem para uma reunião e já marquei logo para hoje. Participar da reunião lá na Secretaria de Saúde do município de Alacajú não é fácil. A situação para se resolver, então, essa pendência com o Hospital São José, com o Hospital São Isabel e com cirurgia não é fácil. E nós estamos tentando de todas as formas, junto ao Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, junto hoje à própria Secretaria de Saúde do município de Alacajú, que eu quero reconhecer, mostra boa vontade, através da secretária e seus auxiliares, para que as portas desses hospitais não sejam fechadas, como já se anuncia na próxima sexta-feira para os pacientes do SUS, para o povo pobre. Deus queira que isso não aconteça.